Cerca de 165 mil passageiros que circulam pela linha 5 Lilás do metrô de São Paulo foram afetados hoje pela falha que interrompeu a circulação dos trens pela manhã. Passageiros lotaram o lado de fora da estação Capão Redondo após o rompimento de um cabo da rede elétrica. Com a falha, os trens deixaram de circular até a estação Giovanni Gronk na zona sul da capital paulista. Trinta ônibus fizeram o trajeto interrompido. Em nota, a concessionária que controla a linha 5 informou que a falta de energia elétrica impediu a circulação de trens entre as duas estações. A operação foi normalizada apenas no meio da tarde.